E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aí plantando girassol, beleza? Vou fazer todos os passos aí da semente até a flor. Pra quem quiser acompanhar aí, não se esquece de se inscrever no canal aí, compartilhar o vídeo. Curte aí, que vai ser legal aí, beleza? Primeiro passo aí, vocês vão precisar achar um lugar onde bata bastante sol aí. Esse lugar aqui bate bastante sol, esse lugar que eu escolhi, beleza? Aí vocês vão precisar da semente. Eu comprei essa semente em um lugar aí que vende ração pra passarinho. É barato, eu paguei 10 reais aí no saquinho aí. Veio bastante semente, beleza? E pra plantar não tem segredo, depois que vocês escolhem o local aí que bate bastante sol, vocês vão pegar e vão cavocar a terra, igual eu deixei aí, ó. Tá meio mexida, beleza? E vocês vão ir jogando por cima dela a semente, ó. Pode espalhar aí bastante semente. Que depois que elas nascem aí, vocês vão separando elas, pra elas não ficarem muito perto uma da outra aí, beleza? Igual vocês estão vendo eu fazer aqui, ó. Vou pegar mais aqui. Vou plantar bastante aí, vai ser bastante mesmo. Uns 150 girassol, mais ou menos. E vão soltando a semente aí, ó. Por cima da terra, beleza, galera? Não se esqueça que o lugar tem que bater bastante sol. É uma planta que gosta de sol aí. Ela é uma planta que se desenvolve muito bem, né? Na primavera e no verão. E... Ela vai ficar grande aí, vocês vão ver só. Depois que vocês colocam ela por cima da terra, vocês só vão cobrir ela aí, ó. Com uma camada de mais ou menos um centímetro de terra. Beleza? Não pode ser muito, senão vai dificultar aí o broto sair da terra. E muitas vezes nem sai, daí não dá certo. Beleza? A semente do girassol aí demora mais ou menos uns 10 dias aí, pessoal. Pra germinar. E enquanto elas não germinar, o broto não sair da terra. Vocês vão ter que manter a terra úmida. Todos os dias. Regar aí durante a manhã e o finalzinho da tarde. Porque daí a noite ela fica com a terra úmida. E absorvendo a umidade. E germina mais rápido aí. Algumas germinam com menos de 10 dias aí, galera. Beleza? Não tem segredo, é muito fácil plantar aí. Olha aí, ó. Quanto girassol. Vai nascer um monte. Eu já fiz um vídeo do girassol aí. Mas agora vou fazer o outro. Dessa vez eu vou plantar mais. Beleza? Então é isso aí, pessoal. O primeiro passo tá feito aí. Agora eu vou jogar uma água nelas. Até elas germinarem. E assim que germinar eu vou atualizar o vídeo. E vou deixar o vídeo na descrição desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link lá. É só vocês irem lá e clicar que vocês vão ver. Beleza? Aqui eu já tenho alguns girassóis aí, ó. Já chegando na fase final aí da floração. Esse daqui tá com 60 dias, mais ou menos. 165. Olha aí, ó. Não tem segredo aí, pessoal. Então é isso aí, ó. Curta, compartilha aí. Não se esquece de se inscrever. Pra vocês ficarem por dentro aí. Nas atualizações. E pra vocês verem até o final aí. Até o dia que a flor vinha aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí E aí